Maria Miguel, tu não te atrevas a desistir dos teus sonhos. Eu não senti, não consigo. Se é para seguir o teu sonho de seres cantora, tens o meu apoio incondicional. Maria Mi. Olha, estrela. Juízo na estrada, é? Tu chegaste e eu fiquei sem... Ela veio cá para casa para ajudar-nos. Veio lá numa ranchatice. E desde quando é que eu ranchatiço alguém? Bendita Maria, que entraste nas nossas vidas. Foste tudo aquilo que já passaste, continuas a ter essa energia positiva, sempre pronta a ajudar as pessoas. Ou baixamos os braços, ou arregaçamos as mangas e vamos à luta. Traçamos o nosso caminho. Não é justo que a primeira atuação na vossa banda seja só para a família? Depende-se de mim não havia atuação mínima. Não era melhor ligarmos para casa. Vou saber como é que eles estão. No jardim, se não sujam uma casa toda. Faz favor. Ai, valha-me Deus. Pessoal, nos devem acabar de chegar! Nos devem acabar de chegar! Olha, dispensam apresentações! Sim! Se tivesse acontecido alguma coisa, nós já sabíamos. Tchau! Tchau!